Olá, está no ar a TV Cambinda, a TV que movimenta a favela transmitindo saberes através da internet. No programa de hoje falaremos sobre vestimentas e adereços do Maracatu na ação. E para falar com a gente sobre isso, sobre esse tema, estamos aqui com Erasmo Rodrigues. Ele que é rei daqui da nação Cambinda Estrela, é aderecista, costureiro e é baba lorixá. É grande honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo para Erasmo, sua bênção. Boa noite, obrigado pelo convite e minha mãe eu acho que não te abençoe, Rafa. Para mim é uma honra ser convidado a contar um pouco da vestimenta, dos adereços da minha nação. Para mim é uma honra de como eu faço, como nós fazemos, porque não sou eu só que faço. Nós estamos sempre todo mundo junto e somos nós que fazemos, que pensamos, que fazemos, que nos articulamos para sair essa beleza que sai. É verdade. É coisa linda quando a gente vê nossa nação pronta. Com certeza. Ali naquela agonia, naquela corre-corre. E você se sentir assim maravilhado em ver que tudo aquilo que você pensou junto com o coletivo está ali pronto. É verdade. É verdade. Pura verdade. Pairado, vamos fazer uma retrospectiva um pouquinho? Vamos sim. Falar um pouco do senhor, né? Primeiro, né? Desse seu início de criação, né? De pensamento nessa área de costura e adereçamento, né? De aderecista. E aí, da sua chegada aqui na Nação Caminho da Estrela, né? Como foi isso para o senhor? Ligue aí para mim. Ai, vamos voltar atrás. Há um bom tempo atrás, um bom tempo mesmo, eu era Erasmo. Erasmo, conhecido dentro da comunidade de Chão de Estrela, como bailarino, como dançarino de quadrilha, dançarino de caboclinho, de bloco afro, de afoxé. Então, eu tinha um amigo que se chama Washington de Souza, que foi rei dessa nação. Então, um dia ele chegou na minha casa, eu já costurava, porque aprendi a costurar com minha mãe. E ele chegou na minha casa e disse, Erasmo, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Ah, eu peguei uma ala de baiana do Maracatu e eu não vou ter condição de entregar ela há tempo se você não me ajudar. Eu disse, tá certo, vamos lá, eu não estou sem fazer nada. Tu tem máquina? Eu disse, tem, eu tenho uma maquinazinha aqui em casa, que foi de mamãe, vamos lá. Aí ele disse, ó, vamos numa reunião lá na casa de pai Marivaldo. Quando eu cheguei lá, eu conheci o Ivaldo Marciano. E aí, com o passar do tempo, a gente foi, fez a roupa, tudinho, o Maracatu saiu belíssimo, lindo, para o tempo. Aí, dois anos depois, o Ivaldo vai e me chama e diz assim, vamos ver um desfile do Maracatu. Aí eu disse, bora. Aí eu fui com ele, assisti o desfile, quando a gente volta, ele diz assim, é, você é muito criativo, você é uma pessoa que tem uma criatividade muito grande. Então, preste atenção no que você está vendo, porque a partir de hoje você vai ser a pessoa que vai criar e vai construir, junto comigo e com outras pessoas, o caminho de estrela. Então, daí, em Vanti, aí eu passei a pensar figurino, pensar adereço, pensar como se vai colocar na rua, como se vai construir, tudinho. E aí, depois eu me vi muito sufocado, porque era muita coisa para uma pessoa só. Então, eu comecei a questionar que eu sozinho não daria conta. Então, vamos. Aí foi quando, conversando com outras pessoas de dentro da nação, aí uma pessoa disse assim, e por que a gente não cria? Você cria, repassa para o pessoal e o pessoal faz, e você só assessora. Aí eu disse, está certo, vamos tentar. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu sou meio difícil de construir, assim, no coletivo. Estou me policiando, tentando a cada ano me policiar mais, para poder repassar, porque eu tenho uma grande dificuldade na questão de repassar o saber. Mas aí eu acho que já estou conseguindo, tem pessoas que já conseguem trabalhar junto comigo. E aí foi quando a gente começou a criar, não só eu, mas com mais outras pessoas. Depois eu chego, eu digo como você, eu digo, Rafa, presta atenção, vê ali aquele negócio para a gente depois pensar como fazer. Aí eu digo com você, eu digo a Maria Luna, que está sempre do meu lado, a Fabinho. Sim. Entendeu? As meninas que vêm, as meninas do Mineiro que vêm, que estão sempre dentro da sede, a Léo, outras e outras pessoas que estão sempre ali do meu lado, a Juninho, e a outras pessoas também que estão todo ano junto comigo na construção. Pai Erasmo, conta para a gente, o que e quais são os adereços do Maracatu Nação e as suas vestimentas e a importância de cada um deles. Uma explanação rapidinha para a gente. Quando você fala assim, adereço e indumentária do Maracatu Nação, tem muitos. Tipo, a baiana rica, o adereço da baiana rica é a cabeça dela, é a roupa em si, já é um grande adereço. Aí vamos para a corte. Quando chega na corte, vem os príncipes, as princesas, as damas de frente, todas elas têm um vestido, que é um vestido muito rico, muito bordado, com pedrarias, com lantejoula, com plumas, com paetês, com tecidos, e aí vem os arranjos de cabeça, as cabeças imponentes das damas do passo, vem a dama em si, o figurino da dama do passo, que comporta, o mesmo figurino é o da calunga, que são iguais, que já é uma obra de arte você fazer o vestido da dama do passo. Imagina você fazer o vestido da calunga, que é bem pequenininho, e você conseguir transformar do vestido grande ao vestido pequeno. Aí vem as damas de frente, com seus vestidos, com seus corpetes, com seus arranjos de cabeça, com seus leques de mão, muito bem feitos, muito bem adornados, muito bem produzidos. Vem os príncipes, com seus jalecos, com seus bombachos, com seus chapéus, suas bengalas, seus cedros de mão, suas espadas. E aí é isso aí, que é os adereços. E a importância deles é transformar. É transformar a pessoa de hoje naquela pessoa do passado. Aquela pessoa do século, que representa o século de onde o maracatu surgiu. Certo. E aí vai transcender os tempos. É a história da corte. E aí existe, temos os lanceiros, que vêm com suas lanças, seus figurinos, seus adornos de cabeça, tem o palio, que é o adereço principal, é o estandarte. Sim. O adereço principal do maracatu é o estandarte, essa beleza. Que hoje, graças a Deus, é construído dentro da nossa nação. Nós construímos a nossa bandeira. Isso é muito importante. Onde, por aí, em outros maracatus, eles pagam para que outros artistas plásticos construam sua bandeira. A gente não. Eu aprendi, eu fui na raça, no peito, errando aqui, acertando ali e repassando para os meus meninos, minhas meninas. E hoje a gente constrói a nossa bandeira, o nosso pavilhão, nós construímos dentro da nossa casa. Achei. Pai Arasmo, diga quais os materiais utilizados nessa confecção, nessas vestimentas, adereços. E como é que ocorre essa ideia de criação para surgir, esse surgimento? Como é que ocorre assim, na sua cabeça, um desenho? Ah, dormi, acordei, vou botar em prática, aí é isso, vou conversar com outro, diga aí como é que é. É deitar a cabeça para descansar o corpo, porque a mente não consegue descansar. Está sempre ali na ativa. Não, não consegue. Você descansa o corpo. A mente não. A mente trabalha 24 horas. O que é usado é tecido, lantejoula, linha, agulha, pedraria, plumas, papelão, cola, carpete. E tudo que engloba a fantasia, tudo que você pensa. Que às vezes a gente coloca coisas que você nem imagina. Verdade. Hoje a gente usa sisal, a gente usa palha da costa, ao mesmo tempo a gente usa pedra, chatom, broches de extrace, usa emborrachado, cola, tesoura, linha, agulha. E aí vai surgindo. E como eu construo, como eu paro, eu entro na internet, eu vejo um vestido, um vestido bonito. E nele aí eu penso, eu digo, eu posso fazer esse vestido dessa forma, ele vai ficar assim, não é igual, mas é uma construção. E vai dar certo. E aí eu vou, isso aí, eu vou construindo, vou pensando, penso primeiro das damas do passo, depois eu penso da rainha, e assim eu penso das damas de frente, depois eu vou pensando nos casais de corte, chego no batuque, entendeu? Penso como a gente vai fazer, converso com o pessoal do batuque, explico como eu idealizei. Aí vem uma e diz, vamos fazer assim, veja, porque eu sou chamada muito de pai, veja pai, se assim vai ficar bom. Vamos ver se assim vai ficar bom. E aí a gente constrói. É como a gente constrói o nosso carnaval, o nosso caminho de estrela. A nossa casa é construída através de muita conversa, muito diálogo, de uma construção coletiva, não é só Erasmo que constrói. Não é só Rafa, não é só Vanessa, não é só Léo. Somos nós, somos todos nós que construímos. Isso é muito importante, a coletividade. E a detenção de saberes que a gente vai repassando. Porque, Rafa, o importante é hoje, antigamente as pessoas faziam assim, eu faço, eu, sou eu quem faço. Não. Quando eu fui embora, quando chegar a minha hora de ir embora, quando Deus e minha mãe olhar nos chamar, como é que vai ficar se eu não passar para você, para Vanessa, para Baiô, meu neto, Baiô é o cambim da de amanhã. É sim. E o cambim da de amanhã, ele precisa saber o de hoje. É verdade. Então, ele precisa começar a estudar hoje, aprender hoje a fazer, para que no amanhã ele saiba, ele continue fazendo o que a gente faz hoje. Se a gente não repassa, não tem como. Ali se acaba. Se acaba. E não pode se acabar. O maracatu, ele não pode se acabar comigo. É verdade. Outras e outras pessoas, os jovens, os adolescentes, as crianças têm que aprender o que os adultos sabem hoje. Porque eu agradeço muito aos meus mais velhos que me ensinaram. O que eu fazia, chegava aqui, estava errado. Não é assim. Você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Dermanche e faça desse jeito. Porque eu aprendi desse jeito. Sim. Então, o que eu fazia? Eu dizia, não. Eu vou acrescentar o seu saber, mas eu vou deixar o meu. Por quê? Porque se ficar só o seu saber, vai morrer ali. E a gente precisa inovar, precisa colocar os novos para poder ir dando continuidade aos saberes mais antigos. Com certeza. Isso é muito importante. E falando ainda em vestimentas. O senhor poderia citar quais são algumas dessas vestimentas. As indumentárias, como o senhor já citou, mas a gente tem outras. Ou chamados figurinos, que são usados no maracatu aqui da nação Cambem da Estrela. E como as construções, dessa forma do saber fazer, que a gente tem aqui, que o senhor citou bem, que é esse repasse para os mais novos, dessa importância da nossa salvaguarda. Quando a gente repassa, a gente salvaguarda um saber, uma tradição. Fala um pouco para a gente, para a Erasmus. Você fala na questão da construção. Sim. A construção, aqui dentro da nossa nação, ela se dá através do pensar, agir, fazer. O pensar, eu penso. O fazer, eu divido com você. E a construção, nós fazemos juntos. Fazemos juntos como? Eu ensino a você cortar, ensino para Ana Maria, que é a Dama do Passo, a costurar, ensino para Maria Luna a bordar, e assim eles vão ensinando uns aos outros. E aí o nosso maracatu, ele é composto do batuque, as damas do passo, o nosso porte estandarte, a nossa ala de dama de frente. Sim. Não é isso? Em seguida vem o nosso maracatu mirim, que é composto pelas mesmas alas que o maracatu adulto. Em seguida vem as baianas ricas. Sim. Após as baianas ricas, nas laterais do maracatu, do lado direito e do lado esquerdo, nós temos as baianas de cordões e os lanceiros. Baiana de cordão, muito conhecida como catirina. Sim. Que todas essas alas são feitas e produzidas aqui na nossa nação. Em seguida vem a corte real, onde vêm as damas de frente, os casais nobres, príncipes, princesas, duque, duquesa, imperatriz, imperadores, etc, etc. Chegamos à corte real, à corte suprema, onde vem o rei, a rainha, seus guardiões, seu porta-palho e, atrás do rei e da rainha, toda a corte africana, onde vêm os nossos escravos cativos. Esse é composto, essa é a composição do nosso maracatu. E aí, a gente tem agora aqui algumas peças, algumas vestimentas criadas aqui na nação Caminho de Estrela. Vamos mostrar com a gente? Vamos sim. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar e aí o senhor vai falando, viu? Fica aí, não sai daí não. Tá certo. Essa aqui é uma saia, Rafa, de dama de frente. Ela é feita em chitão, estampado, cetim, amarelo e lantejula. No bordado dela é todo em lantejula. Esse aqui foi feito para uma dama de frente. Belíssima. Para compor o maracatu. Ela é linda. É um dos figurinos que eu acho mais lindos. No maracatu. Mas aí a gente está aqui e está só com a saia. Tem outra parte da roupa, né? Tem a blusa. Vamos botar aqui. Esse é um corpete. É um corpete bordado em pedrarias e lantejula com uma gola em cetim. Uma gola... Agora eu esqueço o nome. É uma gola flu-flu em cetim. Mas é toda bordada em boreal e pedrarias e manta de estraço. Belíssima. E a gente tem mais outras, viu? Um minuto. O que o senhor acha? É a roupa da realeza. Esse é um jaleco bordado. Um jaleco de cetim brocado. Com pedrarias e... Passa-manarias. A gola, né? O jabô. O babador, como é muito conhecido, né? Sim. Pelas outras nações. E aqui dentro está o calção. A calça, a calça, né? A fofa, como chamam. A fofa bordada também em manta de estraço e pedrarias e passamanaria. As meias, né? Também, né? Compõe o figurino. O meião. Meião. Como é conhecido, o meião. Tem o sapato, o Luiz XV, né? Sim, sim. E a coroa do rei. Do rei. Temos mais. Esse é o vestido. Esse é um vestido. Hoje, é da Imperatriz. É. É um vestido da Imperatriz. Ele é feito em jacar. Jacar brocado. Com renda branca. Sim. E passamanaria vermelha e prata. Com bordados. Em aplicações em napa. Prateadas e lantejoula fazendo os adornos. É o vestido da Imperatriz. Maravilhoso. Todas essas peças... Pode sentar, Pai, Raza. Todas essas peças, né? Elas são criadas, como o senhor bem disse, aqui na nação Cabrinha Estrela, né? Sim, sim. E aí, essas peças, elas são itens, cortes exclusivos daqui da nação. É. Porque em outras nações, claro, que usam outros cortes, outros tipos de adornos, né? Vamos falar um pouco disso? Porque é assim, cada nação, ela tem uma forma de trabalhar. Tem nação de maracatu que eles compram pronto. Tem nação de maracatu que contrata costureiras, bordadeiras e fazem, né? Chega lá, na construção e diz, ó, no ateliê, aí eu quero a roupa tal, assim, assim, assim. Aí é confeccionada no ateliê e repassada para o maracatu. Entendo. Aqui, na nossa nação, não. Aqui a gente faz aqui. A gente pensa, a gente compra o material, idealiza, corta a costura e faz aqui. Que é nosso, né? Esse fazer, essa forma de fazer é nossa. É só nossa. Tem outros maracatus por aí que também produzem seu próprio figurino. Entendeu? Mas eu não procuro. É verdade. Porque é melhor. Cada um procura fazer o seu. Do seu jeito. Do seu jeito. Sua forma de fazer, né? Constrói sua identidade. É verdade. Não é verdade? Com certeza, Pai Erasmo. Vamos às considerações finais? Vamos. A conversa está muito boa. Ou passávamos a noite. Não é, Pai Erasmo? Eu tenho o prazer de dizer que eu sou uma das detentoras aqui do Caminho da Estrela, né? Ah, que bom. Tenho um enorme prazer e satisfação em aprender sempre com o Senhor, né? Nossa aprendizagem é contínua. Muito obrigada por essa sua sabiência passada para mim. Eu que agradeço. Eu que agradeço a sua e a de outros. boa vontade em querer aprender para lá na frente, mais adiante, saber construir. Com certeza. Porque eu vou estar sempre aqui, viu? Achei. De olhinho, olha. Está dizendo a você o que disseram a mim. Faça do seu jeito. Construa do seu jeito. Eu lhe ensinei, mas você leva e faz da sua maneira. De fato. Porque não adianta eu lhe ensinar e querer que você continue fazendo o que eu faço. Verdade. Você tem que fazer do seu jeito. Do jeito que eu comecei sozinho com duas ao meu lado. Hoje eu tenho 20 construindo comigo. Hoje eu posso dizer, eu posso chegar na minha nação, deixar o papel e encontrar pronto. Graças a Deus e a ancestralidade, eu posso hoje dizer, eu tenho quem faça. Hoje eu posso dizer assim, hoje eu posso descansar um pouco. Um pouco. Porque eu tenho quem faça. É verdade. Mande uma mensagem para quem está nos assistindo. Desse ensinamento que é o saber fazer cambindense. Fale lá para aquela câmera. Gente, é uma honra fazer parte do Cambinda. E o que eu tenho a dizer é que cada dia que passa, procurem aprender mais. Porque você nunca sabe tudo. Eu estou sempre procurando aprender. Aprendendo aqui, aprendendo fora. Para ensinar. Porque a arte de ensinar é um dom que Deus nos dá. É verdade, Pé Herásio. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Vamos chamar. Não se preocupe não, que a gente não vai deixar em paz nem tão cedo. Pode chamar. A hora que chamar, eu estou disposto. Esta foi mais uma TV Cambinda. A TV que movimenta a favela, transmitindo saberes através da internet. Eu sou Rafaela Gomes e até a próxima. Eu sou Rafaela Gomes e até a próxima.